Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e hoje eu quero te mostrar como que você vai emagrecer fazendo um exercício só. Um exercício que vai te emagrecer. É muito simples, tá? Você precisa fazer esse exercício sempre. Você pode, pode, você pode fazer todos os dias esse mesmo exercício. Por quê? Porque esse exercício vai servir de aquecimento para o seu treinamento. Quando você quer alcançar um objetivo, seja ele emagrecer, seja ele ganhar massa muscular, seja ele ganhar condicionamento, você precisa entender que você precisa levar o seu corpo para um estado, o estado ideal, esse estado que ele vai performar melhor. Consegue entender isso? Então presta atenção. O exercício que eu tenho para você é pular corda. Você precisa aprender a pular corda. Se você não sabe, não quer comprar uma corda, está tudo bem. Você não precisa comprar e não precisa aprender, porque você pode pular a corda imaginária. É, se você fizer assim e pular como se estivesse pulando, ele tem, acontece a mesma coisa no seu corpo. Seu corpo não sabe que tem uma corda ou não tem. É claro que fazer com a corda, você tem que ter mais precisão. Você tem que ter mais coordenação. Você faz mais força com o ombro, com o braço, para entrar em sintonia, em coordenação e ter um resultado melhor. Então, eu indico que compre a corda para pular a corda, mas dá para pular sem. E eu quero te mostrar aqui como é que você vai fazer isso todos os dias. A regra é simples. Eu peguei e vou fazer cinco rounds de um minuto só. É um minuto pulando. E entre esses rounds tem 30 segundos de descanso. 30 segundos de descanso com um minuto fazendo é o que vai acontecer aqui. Em 7 minutos e 30 a gente termina esse treino. Em 7 minutos e 30 a gente termina esse aquecimento. A partir desses 7 minutos e 30 eu estou pronto para fazer qualquer treino. Quando eu vou na academia eu aqueço primeiro. Eu aqueço isso aí de 7 a 15 minutos. Hoje a gente vai aquecer aqui 7 e 30. Quando eu treino em casa eu sempre pulo corda. É muito comum eu pular corda quando eu estou em casa para fazer os treinos e é isso que eu quero que você faça. Vamos embora então? Deixa eu te mostrar uma parada que eu tenho legal aqui. Olha aqui que legal isso aqui. Eu tenho aqui esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui. Tabata Timer. Nele eu consigo escolher o tempo, exercise intervalo. Que é o intervalo de exercício. Então quanto tempo eu quero fazer? Eu quero fazer um minuto. Rest intervalo. Que é o tempo de descanso. 30. E o número de ciclos. São cinco. Aí eu bato aqui. E a gente vai começar. Eu botei 10 segundos para começar. E eu quero que você faça junto comigo. Prepara aí? Vamos embora? Experimenta aquecer junto comigo. Vem. 3, 2, 1. 1 minuto. 1 minuto pulando. Quando eu já sei pular corda, para mim é simples eu pular esse tempo todo, inclusive conversando com você aqui. Mas o que você tem que entender é que você precisa saltitar na ponta do pé, segurar bem a corda aqui, que nem eu estou segurando, na linha do quadril. É na linha do quadril que eu seguro, para que eu não force muito o meu ombro. O abdômen fica firme. Fica bem firme o abdômen. Ó, pá! Trava ele, fica com ele travado. E aqui vai sentir bastante a ponturrilha? Vai! Essa é uma forma de pular básica, tá? Com os dois pés juntos. Quando erra, é só começar de novo. Não tem problema nenhum. Erra e começa de novo. E é assim que a gente aprende. Errando, tá? Se não tiver a corda, já te falei. Pula sem a corda. 5 segundos ainda. Vamos embora. 3, 2, 1. Aí descansa a 30. Não tem a corda? Faz o mais parecido possível. Saltita na ponta do pé. E faz o mais parecido possível que vai funcionar também. O objetivo desse exercício é preparar o seu corpo para que você consiga, no treinamento, ter o melhor rendimento. O objetivo é rendimento, tá? Prepara que vai começar o segundo, ó. 3, 2, 1. Vou aumentar o som aqui. Começou. Vamos embora? Opa, já comecei errando. Ajeita, Sérgio. Aí, ó. Foca. Olha pra frente. Isso. Bota o ar pra fora. O ideal é sempre assoprar, tá? Pra não sentir aquela dorzinha chata depois. Na barriga. Assopra. 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 Olha que chafareza é aquele, ó. O legal de pular corda é isso. Eu posso fazer em qualquer lugar. Aí eu escolho o melhor cenário pra ir. A corda não pesa. Se eu vou viajar, botar isso aqui na mochila, na mala, é muito simples. É muito fácil. Não pesa. Se eu me esqueci, não tem problema. Eu pulo sem a corda. Eu só simulo o movimento mais parecido possível. 3, 2, 1. Por 2. São 5, entendeu? Ó, tem 30 segundos de descanso. Entendeu que você tem muita praticidade? Pra você deixar o corpo no ponto. Eu vejo um monte de gente que chega e vai treinar. Chega na academia e vai treinar? Ou aperta um play lá e já vai treinar. Só que o corpo não tá preparado. A diferença é que isso aqui faz. Experimenta fazer, eu tô te falando. Vai funcionar muito mais. Prepara. 3, 2, 1. Vambora. Exercise. Número 3. 3 de 5, tá? Eu vou saltar assim, ó. Porque assim ele tá batendo. Aí. Vambora. Melhor assim, ó. Eu fico na linha do deck. Uau. Ar pra fora. Cuida a corda. Coordenação. Coordena. Sintonia. Panturrilha. Perna. Abdomen firme. Ombro firme. Mão segurando firme também. Pra não cair a corda, caso ela prenda. Automatiza o tempo. Começa a entender quanto que leva um minuto, né? Na cabeça. Sem precisar olhar. Sem precisar, olha. Mais um pouquinho, ó. 3, 2, 1. Foram 3. Sabe o que falta? Falta só 2. Falta só 2. Respira mais 30. E tem só mais 2. Os primeiros são os piores. Agora eu comecei a suar, ó. Comecei a suar. Significa o seguinte. O corpo tá entrando no estado ideal pra fazer um treino. E é disso que você precisa. O melhor estado pra fazer um treino é quando o corpo já tá suando. Nunca ouviu isso, né? Prepara, número 4. Sabe o que que é? Tem coisas que as pessoas nem sabem. E aí eu tô te contando. Que além de estudar muito, eu também pratico bastante. Aí eu tenho a prática e a teoria. Eu experimento. O corpo, quando ele tá suando, ele tá no ponto de começar o treino. Não é chegar e no final do treino suar. Já é começar o treino suando. É como cozinhar. Se você conhece um pouco de cozinha, quando você vai fazer um macarrão, por exemplo, você coloca aqui o prato, porque todo mundo sabe fazer miojo, tá? Como é que você faz o miojo? Primeiro ponto. A água tem que ferver. Tem que ferver a água. Não dá pra jogar a massa, o miojo, na água sem estar fervendo. Fica horrível. 5 segundos. É preciso ferver. Descanso, só falta um. Depois que a água ferve, você joga o miojo lá dentro. Em 3 minutos, aquela porcaria tá pronta. É ou não é? O corpo também. Quando você aquece, o corpo fica suado. E aí você começa o treino, em menos tempo, você absorve melhor o resultado. Vou fazer com você agora. O último. Você vai ver como é que eu vou ficar suado e pronto pra fazer um treino. Último. 3, 2, 1. Bora? Último minuto. É tão bom quando chega no último minuto. E muito mais já com o corpo preparado. E daí eu sei que o meu treino vai funcionar. Eu sei que vai render muito mais. Dá uma volta aí. Eu quero curtir esse chafariz. Quero que você curta esse chafariz também. Olha essa imagem, velho. É top aquecer num lugar assim, né? Ah, mas eu não tenho chafariz. Então olha no vídeo, porra. Curte junto comigo aí. 20 segundos. 23. Curte comigo. Vamos até o final. Até o final. Aí que o corpo vai estar preparado pro treino. 10 segundos. 2, 1. Olha só. Deu. Deixa eu te contar um negócio. Pronto. Acabou aqui. Parada é a seguinte. Tô pronto pra fazer o treino agora. Agora eu tô mais do que pronto pra fazer o treino. Agora o meu treino rende mais. Se. Aliás, se não. Porque eu não tava. Mas. Quando eu não tô motivado. Sabe o que eu faço? Eu pego isso aqui, ó. Eu pego isso aqui e pulo 7 minutos. Que nem a gente pulou agora. 7 minutos e 30. Pronto. A motivação vem. Sabe por quê? Porque movimento muda pensamento. Aí você muda a energia. Você muda a frequência. E aí você entra no estado de motivação. Agora eu tô louco pra treinar. E é isso que eu vou fazer. Se você quer fazer um treino agora que já aqueceu e tá preparado. Escolhe um treino aqui no canal. E vambora fazer esse treino junto comigo, tá? Eu vou aproveitar e vou gravar outro vídeo de um treino que eu tô muito afim de treinar. E aí você assiste esse próximo vídeo quando eu postar. Ou será que eu já postei? Provavelmente. Inscreva-se no canal. Deixa o seu like aí. Me manda nos comentários o que você quer. Eu quero que você fale sobre isso, Sérgio. Ou mostra esse movimento. Ou faça um treino pra isso. Eu vou fazer, tá bom? Um forte abraço. Até o próximo treino ou próximo vídeo. Valeu. Acorda.